História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 11 de novembro de 1154, dia de São Martinho. Nasce o infante Dom Martinho, futuro rei Dom Sancho I, meu vigésimo sexto avô, quatro vezes meu avô, segundo rei de Portugal. Dom Sancho I, rei de Portugal, seu nome Martinho, nasceu em Coimbra, a 11 de novembro de 1154, dia de São Martinho, e morreu em Coimbra, a 26 de março de 1211. Apelidado de Dom Sancho, o povoador, foi rei de Portugal de 1185 até sua morte. Era filho do rei Dom Afonso Henriques e de sua esposa Dona Mafalda de Saboia, neto paterno de Dom Henrique de Borgonha, conde de Portugal e de Dona Teresa de Leão, condessa de Portugal e neto materno de Andeu III, conde de Saboia e Moriana e de Matilde de Albon. Quando nasceu, Dom Sancho I não estava fadado para ser o segundo rei de Portugal. Veio ao mundo no dia 11 de novembro de 1154 e foi batizado com o nome de Martinho, por ter nascido no dia do Santo Martinho de Tours. Dom Martinho era o quinto filho do monarca Dom Afonso Henriques. O sucessor de Dom Afonso Henriques seria o seu primogénito, de nome Dom Henrique. No entanto, em 1155, Dom Henrique morreu com apenas oito anos e Dom Martinho torna-se o sucessor. Todavia, o nome Martinho não tinha tradição entre os reis hispânicos e tal facto levou à alteração da onomástica do infante para Dom Sancho. Porquê Sancho? Era, acima de tudo, um nome carregado de tradição nas casas reais hispânicas. Deixou então de existir o infante Dom Martinho e o príncipe herdeiro de Portugal passou a chamar-se Dom Sancho Afonso. A 15 de agosto de 1170, Dom Sancho foi armado cavaleiro pelo seu pai logo após o acidente de Dom Afonso Henriques em Badajós e tornou-se seu braço direito, quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista administrativo. Nestes primeiros tempos de Portugal, enquanto país independente, muitos eram os inimigos da coroa, a começar pelo Reino de Leão que havia controlado Portugal até então. Para além do mais, a Igreja demorava em consagrar a independência de Portugal com a sua benção. Para compensar estas falhas, Portugal procurou aliados dentro da Península Ibérica, em particular o Reino de Aragão, um inimigo tradicional de Castela, que se tornou no primeiro país a reconhecer Portugal. O acordo foi firmado em 1174 pelo casamento de Sancho, então príncipe herdeiro, com a infanta Dona Dulce, irmã mais nova do rei Afonso II de Aragão. Dom Sancho I promoveu e apadrinhou o povoamento dos territórios do país, destacando-se a fundação da cidade da Guarda, em 1199, e a atribuição de cartas de Foral na Beira e em Trás-os-Montos, São Vicente da Beira, em 1173, Gouveia, em 1186, Covilhã, em 1186, Viseu, em 1187, Bragança, em 1187, ou Belmonte, em 1199, povoando assim áreas remotas do reino, em particular com imigrantes da Flandres e da Bourbonha. No ano de 1178, Dom Sancho faz uma importante expedição contra Moros, confrontando-os perto de Sevilha e do rio Guadalquivir e ganha-lhes a batalha. Com esta ação, expulsa assim a possibilidade deles entrarem em território português. Com a morte de Dom Afonso Henriques, em 1185, Dom Sancho torna-se no segundo rei de Portugal. Tendo sido coroado na sede Coimbra, manteve essa cidade como o centro do seu reino. Dom Sancho deu por fim das guerras fronteiriças pela posse da Galiza e dedicou-se a guerrear os Moros localizados a sul. Aproveitou a passagem pelo porto de Lisboa dos Cruzados da Terceira Cruzada, na primavera de 1189, para conquistar Silves, Portugal, um importante centro administrativo e económico do sul, com população estimada em 20 mil pessoas. Dom Sancho ordenou a fortificação da cidade e construção do castelo que ainda hoje pode ser admirado. A posse de Silves foi efêmera já que em 1190, a Abu Yusuf e a Cuba Almançur cercou a cidade de Silves, Portugal, com um exército e com outro atacou Torres Novas, que apenas conseguiu resistir durante dez dias, devido ao rei de Leão e castelo ameaçar de Novo Norte. Dom Sancho primeiro dedicou muito do seu esforço governativo à organização política, administrativa e económica do seu reino. Acumulou um tesouro real e incentivou a criação de indústrias, bem como a classe média de comerciantes e mercadores. Dom Sancho primeiro concedeu várias cartas de foral, criando assim novas cidades, e povando áreas remotas do reino, em particular com imigrantes da Flandres e Borgonha. O rei é também lembrado pelo seu gosto pelas artes e literatura, tendo deixado ele próprio vários volumes com poemas. Neste reinado sabe-se que alguns portugueses frequentaram universidades estrangeiras e que um grupo de juristas conhecia o direito que se ministrava na escola de Bolonha. Em 1192 concedeu ao Mosteiro de Santa Cruz 400 murabitinos para que se mantivessem em França os monjos que lá quisessem estudar. Outorgou o seu primeiro testamento em 1188, 89, no qual doou a sua esposa os rendimentos de Alenquer, terras do Volga, Santa Maria da Feira e do Porto. Seu último testamento foi feito em outubro de 1209, quase dois anos antes de sua morte. O seu túmulo encontra-se no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, ao lado do túmulo do pai. Família e descendência De de sua mulher e infanta Dona Dulce de Aragão, minha vigésima sexta avó, duas vezes minha avó, filha da rainha Petromilha de Aragão e Raimundo Brangário IV, quando soberano de Barcelona, com quem casou em 1174, nasceram. Beata Dona Teresa de Portugal, infanta de Portugal, casou com o rei Afonso Nuno de Leão. Foi beatificada em 1705. Beata Dona Sancha de Portugal, infanta de Portugal, fundou o Mosteiro de Celas, nas proximidades de Coimbra, no qual viveu até à sua morte, e quem a levou para o Mosteiro do Urvão, onde recebeu sepultura, foi sua irmã Dona Teresa. Foi beatificada em 1705, no mesmo ano que sua irmã Dona Teresa, pelo Papa Clemente XI. Dona Constança de Portugal Dom Afonso II, rei de Portugal, casou com Dona Urraca de Castela, rainha de Portugal, meus vigésimo quinto avós, duas vezes meus avós. Dom Pedro, infante de Portugal e conde de Urgel, pelo casamento com Orem Biaxar Mengol, foi também rei de Maiorca. Dom Fernando, infante de Portugal, viveu no estrangeiro, casou com Joana da Flandres. Dom Henrique de Portugal, morreu em criança. Dom Raimundo de Portugal, morreu em criança. Beata Dona Mafalda de Portugal, infanta de Portugal, casada com o rei Henrique I de Castela, depois fundadora do Mosteiro Cisterciense de Aroca e sua primeira abadessa. Dona Branca, infanta de Portugal, foi freira num convento em Guadalajara. Dona Brangária, infanta de Portugal, casada com o rei Valdemar II da Dinamarca. Filhos naturais. O rei teve filhos com Dona Maria Áres de Fornelos, minha vigésima sétima avó, cinco vezes minha avó, primeira mulher de Dom Gil Vasquez de Sobrosa, filha de Dom Áres Nunes de Fornelos e de Dona Maior Pais de Bravães, neta de Dom Suermendes da Maia, o bom. Dom Martins Sanches de Portugal, casado com Dona Ael Pérez de Castro, filha de Pedro Fernandes de Castro, o castelhano, e de sua mulher Dona Jimena Gomes de Mazanedo, filha do conde Dom Gomes Gonçalves de Mazanedo e Dona Mília Pérez de Lara, sem geração. Dona Urraca Sanches de Portugal, solteira e sem geração. Dona, de nome desconhecido, infanta de Portugal, casada com Dom Soeiro Dias Galego, meus vigésimo sexto avós. Avidos de Dona Maria Paz Ribeira, minha vigésima sétima avó, quatro vezes minha avó, dita a Ribeirinha, filha de Dom Pai Muniz de Ribeira, rico homem do rei Dom Sanches I de Portugal e de Dona Urraca Nunes de Bragança, foram. Dom Rodrigues Sanches de Portugal, teve um filho legítimo com Constança Afonso de Câmara, Afonso Rodrigues que foi frado franciscano e guardião do convento de Lisboa. Dom Gil Sanches de Portugal, foi clérigo e trovador. Seu pai deixou-lhe em testamento 8000 murabitimos e em 1213 deu-lhe o foral de Sarzedas. Dom Nuno Sanches de Portugal, falecido de terra e idade. Dona Maior Sanches de Portugal, falecida de terra e idade. Dona Teresa Sanches de Portugal, minha vigésima quinta avó, três vezes minha avó, casou cerca de 1212 com Dom Afonso Teles de Menezes, segundo senhor de Menezes, primeiro senhor de Albuquerque, meu vigésimo quinto avô, quatro vezes meu avô. Dona Constança Sanches de Portugal, a qual a 15 de janeiro de 1269, Dona Constancia Sanches Felices Recorditunis Doni Sanches, quando um portugali regis e lustris filha, doou a sua sobrinha neta, a infanta Dona Sanches, as metades de Vila do Conde, a veleda, posadela, parada em maçãs de Dona Maria, com a condição de seu pai, Dom Afonso III, e dar anualmente 3300 libras velhas. Ainda sobre Dona Maria Paz Ribeira, afirma-se que era branca de pele, de fulves cabelos, bonita, sedutora, qualidades que encantaram o soberano e cativaram os nobres de sua cor. Em 1198, inspirou Dom Pai Soares de Taveirosa compor a Cantiga da Ribeirinha, primeiro texto literário em língua da lago portuguesa de que se tem registro. Enquanto trovador, Dom Sanches I dedicou-lhe a seguinte cantiga de amigo. A eu coitada Como vivo em grande cuidado Por meu amigo que é alongado Muito me tarda O meu amigo me aguarda A eu coitada Como vivo em grande desejo Por meu amigo que tarda e não vejo Muito me tarda O meu amigo me aguarda